De mim tão calma, eu tô cuidando da minha alma Se você for a flora, eu desisto de ser a fauna A cada drop desse beat explode igual dinamite Até meus inimigos, mano, tão batendo palma E o sentimento de derrota sempre bate na minha porta Só que eu mando ele embora porque eu nasci pra ganhar Mas o sentimento que ele rouba porque eu rimo a mal Fala aí seus variados, já fale se é mal alguém Brrr, relata na morte, bem-vindo ao canal Variada Net Mais um vídeo aqui no canal, no vídeo, canal vagabundo Variada Net, feliz pra você e pra mais ninguém Se demora, traga um som pesado Do moleque Zequizinho Com a música Melancolia Aí, Melancolia lá na música Pusipordene, aí bora ouvir Zequizinho em 3, 2, 1, corrente brilhando Relógio estralando, o copo Sempre cheio, mais armado até os dentes Trazendo um react consciente Let's get it Eu não me melhora cada dia Trago tudo com a minha vida porque eu nasci com esse dom Não posso me perder em brisa Sei que isso me tranquiliza na vida, nem tudo é bom Já conheci vários manos que fizeram vários planos E no final chegou ao fim A fama vai te dar alguns ganhos, nem que demore alguns anos Ou você corre comigo ou você corre de mim Então calma, ando cuidando da minha alma Se você voa fora eu desisto de ser a fauna A cada drop desse beat explode igual dinamite Até meus inimigos mano tão batendo palma E o sentimento de derrota sempre bate na minha porta Só que eu mando ele embora porque eu nasci pra ganhar Mas o sentimento que ele rouba porque eu rimo a malcota Tô passando pela prova, mas um 10 eu vou tirar Mas o sentimento na minha mente me consome Mas me fala o preço do peso que tem seu nome Mas toda vez que eu me levanto meus adversários sonham Porque eu entro pra ganhar e de ganhar eu tenho fome Mas para de se afogar nessa melancolia Vê se tenta, aguenta e melhora a cada dia Mas se eu perguntar pra você qual é o preço da sua vida Porque aguentar o que eu passei poucos aguentaria Tô dando o meu melhor a cada dia Entrego tudo com a minha vida porque eu nasci com esse dom Não posso me perder em brisa Eu sei que isso me tranquiliza na vida nem tudo é bom Já conheci vários manos que fizeram vários planos E no final chegou ao fim A fama vai te dar alguns ganhos Nem que demore alguns anos Ou você corre comigo ou você corre de mim Então calma, ando cuidando da minha alma Se você for a flora eu desisto de ser a fauna A cada drop desse beat explode com a dinamite Até meus inimigos mano tão batendo palma E o sentimento de derrota sempre bate na minha porta Só que eu mando ele embora porque eu nasci pra ganhar Mas o sentimento que ele rouba porque eu rimo a malcota Tô passando pela prova, mas um 10 eu vou tirar O sentimento na minha mente me consome Mas me fala o preço do peso que tem seu nome Mas toda vez que eu me levanto meus adversários sonham Porque eu entro pra ganhar e de ganhar eu tenho fome Mas para de se afogar nessa melancolia Vê se tenta, aguenta e melhora a cada dia Mas se eu perguntar pra você qual é o preço da sua vida Porque aguentar o que eu passei e poucos aguentam Se você for a flora eu desisto de ser a fauna A cada drop desse beat explode com a dinamite Até meus inimigos mano tão batendo palma E o sentimento de derrota sempre bate na minha porta Só que eu mando ele embora porque eu nasci pra ganhar Mas o sentimento que ele rouba porque eu rimo a malcota Tô passando pela prova, mas um 10 eu vou tirar O sentimento na minha mente me consome Mas me fala o... Mas toda vez que eu me levanto meus adversários sonham Porque eu entro pra ganhar e de ganhar eu tenho fome Mas para de se afogar nessa melancolia Vê se tenta, aguenta e melhora a cada dia Mas se eu perguntar pra você qual é o preço da sua vida Porque aguentar o que eu passei e poucos aguentaria E está aí Que som pesado Melancolia Moleque, que som, moleque Que vibe, cara Nossa, moleque tem evoluído muito Cara, com o som O beat tá insano, cara A variação aí Também tá insano no beat Essas paradas A entrada da voz, cara Encaixa perfeita A dinâmica A lírica tá perfeita O flow Melancolia Aí, moleque Tá de parabéns É mais um sucesso pro canal do Moleque Zeczinho Moleque só vem crescendo Mostrando trabalhos impressionantes aí Tudo de bom pra você, moleque Gostei demais do som Espero que você tenha curtido o som do moleque Se você gostou Já clica aqui Se inscreve Quanto mais gente clicando Se inscrevendo Mais like Mais longe o canal vai levar ao trabalho de vocês, galera É que eu falei O canal é feito de compartilhamento Aqui você ajuda o canal O canal ajuda você Então O react Isso aqui Você divulga Compartilha Se inscreve Manda geral Vem fortalecer Porque assim todos nós Vamos vencer na caminhada Parabéns, moleque Trabalho insano Continua na pegada na vibe Gostou? Então clica Se inscreve Compartilha Se inscreve Compartilha E se inscreve Fiquem todos com a minha E se inscreve E se inscreve E se inscreve O que é isso?